Diogão Nogueira, aqui no Domingão Olha lá, eu esqueci aqui, a Renata Floresta trazendo aqui, Diogo Nogueira, disco de ouro Eu vendei 25 mil cópias nos dias de hoje com pirataria, não é pra qualquer um não É difícil, é difícil E ano passado também... Você já ganhou muito disco de ouro? Esse é o meu segundo E o disco de ouro é de ouro? Obrigado Então tá bom